Saudações, para quem não me conhece, aqui fala o tio Ale, estamos aqui, neste vídeo vou mostrar o trabalho que vamos fazer aqui, um belo espaço, o objetivo é montar uma padaria, então vou fazer este vídeo, mostrar para vocês a montagem da padaria, passo a passo, do princípio até o fim, mas de momento este vídeo é para mostrar para vocês o espaço em que nós nos encontramos, vamos ver aqui, tem um espaço já bem feito, e temos aqui o outro lado, aqui, onde vai ser feita a compra do pão a grosso, e o atendimento, aqui também, neste lado, temos aqui, onde vai ser o atendimento a retalho, então, eu espero que gostem do vídeo, curtem ali, para você que é meu seguidor do TikTok, permanece aí, deixa um coração, e comenta também, e para você que é inscrito no meu canal do YouTube, dá também um like, e para quem não é inscrito, se inscreva no canal, porque isto vai me ajudar muito, muito obrigado, e continua aí, não saia. Já, como vê, estamos aqui, andando a sequência do trabalho, eu fiz um vídeo antes, para mostrar a área, estamos vendo aqui, o trabalho, estamos a fazer com a porta da estádia, então, é aqui, esportou fazendo o esporte de estádia, também, pode chegar, aqui é esporte, para colocar a calha, essa calha, já vem com alto colante, alto colante, permite, então, a você, fazer o trabalho, com muita facilidade, quer dizer, coloca, e depois, nós vamos pegar o, na furadeira, 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 e, eu vejo aqui, nós vamos fazer o trabalho, aqui, fica aqui, está aqui, já, furadeira, e, eu vejo aqui, o carro que você estiver aqui, a gente vai colocar, talvez, é, o ângulo, noventa grau, dá para possibilitar, aqui, nós vamos pôr as tomatas, e temos aqui, também, no... aqui, nós vamos pôr as tomatas, para alimentar, aqui, o... a caixa de fuzir, e, aqui vamos pegar o diesel, e aqui, temos aqui, o biodiversorg, aqui, para quem ver, o сил王, é, aqui ele vai trabalhar, o biodiversorg, e, aqui, é uma pancia de distribuição, a energia vem, passa noі, a energia da velha passa, E a energia do girador entra direitamente no inversor, para fazer a comutação para a quadra de distribuição. Então, já colocamos as calhas e vamos já fazer a provocação de fio. Eu espero que continue aí. Dá um grande joinha aí, um coração. Partilha aí o nosso vídeo, para ver se o nosso canal consegue crescer. Muito obrigado.